Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje estou aqui com esse notebook da CCE, o cliente deixou ele aqui, eu não estava aqui na hora que ele deixou Quem recebeu aqui foi a minha esposa, o que acontece? Aqui está falando o seguinte, regravar a BIOS Parece que ele levou para um outro técnico e foi até esse técnico que encaminhou para mim aqui, o serviço O que acontece? Acabei de plugar aqui minha fonte, vou pressionar o botão, a luz acende, o cooler roda e depois desliga E não dá imagem, na fonte fica assim, vou pressionar o botão E depois desliga Ok? Pessoal, essa placa aqui é a placa, aquela placa do U19, eu acredito que o problema aqui não seja BIOS, eu acredito que o problema aqui seja o U19 Eu vou abrir ele aqui, para a gente dar uma olhada, vou só desparafusar ele, que eu não tinha desparafusado ainda Vou abrir ele e já volto com o vídeo Pessoal, olha só, fiz a desmontagem do notebook, já deixei até preparado aqui, para que o vídeo não fique um vídeo muito longo Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o teste sem precisar de retirar o CI, porque no caso eu vou ter que passar o orçamento para o cliente Mas eu já sei que o problema está assim no CI, no U19 Olha só, aqui a fonte minha está ligada, só que eu nem pressionei o botão nem nada, só está ligado Esse capacitorzinho aqui, ele está recebendo 4.99 Ele tem que mandar para esse daqui, esse de cá, os 4.99 Então esse está aqui E aqui pessoal, é a mesma coisa Esse, não, de cá, desculpa Esse carinha aqui, 3.30 volts Ele tem que mandar para esse carinha de cá Porém, como que a gente vai saber se está mandando ou não? Quando eu pressionar o botão de ligar Deixa eu ver aqui se eu consigo Pressionar o botão de ligar Está difícil, viu? Estou querendo mexer o mínimo possível para não complicar Às vezes ele liga, às vezes nem liga Ah, gente Olha, agora vai Não, não foi ainda É, agora ele não está querendo nem estartar Mas ele estava marcando 1.6 Tá pessoal, dos dois lados estava marcando 1.6 Olha só Quando eu pressiono o botão para ligar Vocês podem reparar aí no multímetro Que ele nem está passando direito Às vezes ele chega até a ligar Porém Ele liga, igual eu estava mostrando agora há pouco Mas nada acontece Deixa eu ver se eu tirar aqui Tirei a fonte E vou plugar ela de novo Prontinho, vamos lá agora Vou pressionar o botão de ligar aqui de novo Agora eu já não estou nem achando o botão Deixa eu botar aqui A gente quer fazer as coisas para sair bonitinho E acaba que no final Não sai igual a gente pensa É, realmente agora a placa já não quer ligar mais Mas de toda forma, pessoal O problema aqui realmente é o U19 Ok? Posso garantir que o problema está no U19 Pessoal, o que eu fiz aqui Para poder mostrar para vocês Porque como eu tentei fazer com o multímetro aí A medição e não deu certo Falei, vou fazer o jump Já, porém sem retirar o CI Somente para mostrar Que realmente o problema é só o U19 Então eu já fiz o jump Aqui, tá? Não sei se está saindo na câmera aí Eu uso um fio bem fininho Eu uso esse fio aqui Então eu não uso nem ele todo Eu pego só um Só uma pontinha aqui Só esse aqui E aí eu faço o jumper lá Fiz o jumper Aqui eu só coloco só uma bolinha de solda mesmo E vamos fazer o teste Vou ligar a fonte Vou pressionar Deixa eu ver aqui se eu consigo Colocar ele Assim Eu já tirei o HD, tá? Como eu sempre falo Eu não gosto de testar com HD Porque você começa a fazer testes com HD E o que acontece? De repente fica ligando e desligando E dá problema no sistema Olha só Já deu imagem na tela Ok? O problema dele Realmente É só o U19 Não é regravação de BIOS Tá? Eu vou entrar em contato com o cliente Vou informar ele Aí ele dando o ok Eu já faço Eu faço a retirada do U19 E refaço os jumpers de novo Porque na hora que eu for bater o calor ali Com certeza vai soltar os jumpers Mas Pelo menos ficou aí Mais um vídeo Mais uma dica Pro canal Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou deixa o like Quem não gostou pode deixar o dislike Mas não se esqueça de se inscrever no canal Marcar o sininho Pra que toda vez que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo